Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer View Games. No vídeo de hoje, em The Witcher 3, vou mostrar pra vocês como conseguir um farm infinito de mutagênicos verdes superiores. Isso já pra deixar aí sua alquimia ainda mais potente no game. Mas antes, já acelera a magia no botão do like pra fortalecer o trabalho que nós fazemos aqui. E se ainda não foram inscritos do canal, seja muito bem-vindo também. Se inscreva hoje e torne-se um membro ativo na nossa comunidade. Pessoal, no último vídeo eu mostrei pra vocês como conseguir farmar infinitamente os mutagênicos vermelhos superiores. Se você ainda não viu, dá uma espiada no cardzinho que tá passando aqui em cima que tá muito show. É um mutagênico focado em combates e vai ajudar muito. Como prometido lá, agora eu trago pra vocês um farm infinito de mutagênicos verdes superiores, né? Que vai ajudar na sua alquimia, como eu já falei. Pessoal, vamos lá. Estamos exatamente em Tucson, né? Naquele mapa da DLC Blood & Wine. E por isso é necessário que tenha acesso a ela pra conseguir. Tudo bem? Aqui, neste ponto, olha só. Temos um vinhedo e ele tá sendo atacado aí por um monstro em específico, tá? Nós temos um ninho ali. Galera, o procedimento é a mesma coisa que nos outros vídeos. É pra lá de simples, tá? Vá até o ninho, mate o monstro que vai aparecer, um inseto, tá ligado? E aí já era. Matou ele? Boa! Assim como no farm anterior, basta ir até o ninho e pilhar o mutagênico superior verde, pessoal. Aqui funciona exatamente como da última vez. Você deve pilhar todos os itens, deixando aí no mínimo, né? Um. O último, ok? Feito isso, saia do ninho e medite por cinco dias. Após a meditação, basta você voltar até o ninho e pilhar novamente seu mutagênico verde superior. Galera, é muito de boa. Novamente, pegue todos os itens, deixando o último. Volte a meditar por cinco dias. E já era, meu. Ao voltar, todos os itens terão dado respawn, inclusive o mutagênico que nos interessa, tá? Repita isso quantas vezes você quiser. Eu tô fazendo na versão 1.60 de Playstation 4, tá? Em 2020. Conforme vocês forem testando em outras plataformas, em anos diferentes, mais à frente, hein? Avisem nos comentários pra que mais e mais pessoas, né? Possam também fazer a mesma coisa. Pessoal, uma dica que eu dou pra vocês é fazer um save, tá? Antes de executar isso aí. Porque muitas pessoas têm comentado que depois de ter farmado aí trocentos mutagênicos, desligou o console, ligou de novo, não funciona mais, tá? Então, inclusive, eu testei isso nos mutagênicos vermelhos e, de fato, no meu não funcionou mais. Eu tive que voltar um save. Então, assim, faça o farm, né? De tudo que você tiver pra fazer de uma vez só. Pô, eu quero farmar 50. Então, faça aí um save, né? E farm o seu 50 mutagênico vermelho, verde, no caso desse vídeo, enfim, tá? Lembrando que depois também vou trazer a localização do farm infinito do azul, né? Que fica aí faltando, tá bom? Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não se... Ah, lembrando que com todos esses mutagênicos, né? Você vai poder colocar... É... Dar uma tunada, né? Na sua árvore de habilidade. Ou mesmo estudar novas habilidades no painel de mutações. Super vale a pena. Não se esqueçam, tá? De me seguir nas redes sociais. Nós temos uma página no Facebook. O link tá na descrição. Pessoal, é muito importante que vocês vão lá, dar a presença de vocês também. Porque as lives, né? Do canal serão feitas todas lá. Então, é importante... Se você quer acompanhar as lives, lá vai ser o lugar. Então, olha na descrição do vídeo. Tem o link da nossa página do Facebook. Siga lá. Eu vou ficar muito feliz, pessoal. O canal do Telegram, né? Demos um grupo no Telegram também te esperando pra gente trocar aquela ideia marota. O link tá na descrição. Não se esqueça, como eu falei, de me seguir nas redes sociais. Principalmente no Twitter, que é o lugar que eu sou mais ativo, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau.